Com o Shane tentando me matar, eu não tinha opção. Eu precisava continuar o ataque. O problema é que eu não sabia onde encontrar ele ou meu irmão. Ela morreu? Espero que tenha morrido. Vamos atirar nela mais um pouco. Sabe, só pra ter certeza. Cadê o Brent? Malditos! Bom, galera, agora sim. Vamos pro final da série da DLC. Vixe os capangas para achar pistas. Ah, um fone. Bem do meu tamanho. Um muio 3. Algum sinal de um walker? Não, o Shane conseguiu. Com todo o inventário dos caminhões, ela não vai nos achar. Eu vou queimar as drogas nos caminhões e o Shane vai vir correndo. Só tem... Pera aí, só deixa eu ver aqui o esquema de atualização. Colocar esse esquema aqui, vai. Descer a porrada também. Isso vai ajudar. Vá até a antena. Tá, né? Olá, caminhões. Hora de fugir. Nossa, esse golpe é muito massa. Por que que eu não coquei antes? Eita! Droga, não pegou no cara. Consegue sim, relaxa. Marcar caminhão. Nossa, que massa, velho. Caraca, desenhando o ceifador da morte. Muito louco, hein? Caraca, velho. Chapado mesmo. Cadê o caminhão, velho? Droga? Opa, ali. É a garota das luzes. Tô falando, é a garota com as luzes. Não, eu sou ela. Pera aí, para lá. Chega aqui. O que é isso? Muito massa, velho. Caraca. Aqui já está tudo destruído, né? Só marcar, então. Mas antes, toma. O que ela vai desenhar agora? Opa, tem que mirar mesmo, né? Eita, calma aí, calma aí. O lago está louco. Ó, churrasquinho. Ó, churrasquinho. Eu não vou te dar para ele. Não, não. Experimenta. O que é que eu estou fazendo? Sem ele você não tem nenhuma, nenhuma proteção de mim. Ele não pode nem ficar resfriado. Continua destruindo minha propriedade. Nossa, pior que ela ficou louca mesmo, né? Vai que o cara mata o irmão dela. Bom, mas ela sabe que não vai entregar tão facilmente, né? Então, sei lá. Nossa, velho, esses desenhos são muito fodas, cara. Que absurdo, mano. Cadê o caminhão? Qual é? Só uma garota! Uma garota! Manda a vadia para cá. A gente dá um jeito nela. Ah, é? Então, vamos ver. É a garota do Neon! É a garota do Neon! Cuidado com o Neon! Nossa, agora arregacei, velho. Filho da... Você está preso! Chegou os dupe doido! O que vocês acham disso, então, hein? Seus bichos. É a garota do Neon! Nossa, mano! Mano! Nossa, queimando o dinheiro dele mesmo. Bom, vamos para o próximo, então. Faltam só mais dois caminhões, então. Cara, que perdeu outro carregamento, chefão. Por que está fazendo isso? Me dá o Branky. Por que está fazendo isso? Não, 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 não. É só você, da VVP, que eu solto ele. Eu tinha uma palavra de escondeiro. Foi bom aí. Tá bom. Mas eu acho que é trouxa aqui, né? Achando que Traveca é bagunça agora. Eu estou no oeste. Alguém viu ela por aqui? Devo ir para o leste? Continue com o que tem que fazer. O Shane vai ficar irado se a gente voltar para o nervosismo. Não está por aqui, né? Estranho, estranho. Não tem sinais de neão por tudo. E se ela for um deles? Parem de furtar e matem ela! Mano, quer soltar o foguete por quê, mano? Agora foi, tá aí, ó. Mano, quer soltar o foguete por quê? É, rapaz. Tá, precisamos de mais um, então. Droga. Oi, eu queria encomendar drogas. Ah, peraí, você não tem mais. Os delves estão ligados. Eles sabem que você quer meu carregamento. É bom você correr. Não acha que eles querem saber o que é o seu carregamento? Isso é tipo um crime federal. Não estão nem aí pra mim. Só querem saber das aberrações. Você é o alto. Eu sou o cidadão de bem. Eu sei que eles vão pensar diferente se conseguirem o que querem. Cidadão de bem, não sei não, hein? Olá! Pessoal! Tem mais algum caminhão? Vamos, fala comigo! Os caras aqui, na qual é a nossa passagem? Vamos, fala aqui. Vamos, fala aqui. Nossa, mano. Tanto. Deixa esse caminhão, porra! Poxa, se tivesse guardado especial, hein? Achei que ele encheria, né? Mas... Puta, não acredito. Primeira morte. Ah, mano. Vou carregar o especial logo. Poxa, não acredito. Não acredito. Vamos lá. Vamos para cima, então, né? Já que... Ó, mocotófi, mano. carrega especial tá quase beleza esperar reunir a galer de uma limpada mas poderia ter limpado mais vai chegar a cara também a E aí 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 Bom deu uma boa diminuída já né é só acabar com esse maluco aqui E aí 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 Nossa Sensacional Cara E aí ligou para os caminhões Alguém respondeu A sua gangue vai ser menor do que quando comecei Se bem que existe gangue de uma pessoa só Beleza Quer me pegar? Eu vou no crocodilo Vem me pegar Eu juro pelo túmulo da minha mãe Que eu estouro seus biolos de neon pelas paredes Ah tá combinado Sério mesmo Boa Com certeza é uma armadilha né galera Então vamos lá Acho que ele vai chamar o Deupê Pra tentar prender a gente lá Mas acho que ele tá ligado né Que a gente não... Deupê não vai conseguir prender a gente E ele vai tentar fugir Acho Tá mas vamos Vamos lá Vamos lá Ver o que vai acontecer agora Coloca Uma galera dele aqui Nossa onde eu vou velho Vem que eu vou te tacar porrada Deixa eu drenar um pouquinho de neon antes Pra gente continuar Agora eu adicione um pouco pra você Você que era ao Branch? Vamos pra buscar Meu peixe Abrir fogo Shane Vem aqui Acha que me drogar para me impedir de ir atrás do Pratt? Que cara? Nossa, mano. Como assim? Ah, podia ter me libertado ali facilmente. Droga. Primeiro tinha me livrar disso. Caraca, mano. Eu estava perdendo a consciência. Eu vou derrotar e controlar. Eu vou derrotar. Cheio! Vai ficar escondido o tempo todo? Você não tem coragem, não? Cheio! Peraí. Aquela é a casa dos meus pais. O que é isso? Eu me lembro. Mãe? Pai? Não podemos ficar tentando escolher isso, amiga. Você machucou a garota. Quando você fica brava, perde o controle. O seu pai está certo. É para o seu próprio bem. Ligando para o deubir. Se livrando de mim porque eu sou um problema. Mãe, lava o telefone agora. Não pode fazer isso com ela. Ela é sua filha. Eu era só uma criança. Não pode fazer isso com ela. Eu não vou... Não chora, Abigail. O deupia vai consertar isso tudo. Ela prometeu. Onde ela está? Eu não vou deixar você! Não pode simplesmente pegar o que quiser! Não é o que estão pensando! Onde é que está? Sai! Não! Eu sinto muito! Eu sinto muito! Eu estava confusa vendo coisas! O Shane me obrigou! Tudo bem. Não é sua culpa. Não! Eu preciso de você! Eu não consigo fazer isso sozinha! Mana! Eu sinto muito! Meu Deus, Prince! Tem isso, né? Aí que virou o memorial dela depois. Foi lá que os meus homens encontraram você? Foi lá que os meus homens encontraram você? Foi Shane que pegou seu irmão. Foi ele que deixou você lá, descontrolada. Se tivesse chance, você o mataria? Então faça! Eu sou uma daquelas aberrações! Eu já sabia da sua história. Mas você precisava revivê-la para levar você de volta ao momento em que desistiu. Droga! Eu não sou uma daquelas aberrações! Droga! Eu não sou uma daquelas aberrações! A CIDADE NO BRASIL O que é falta? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra quem não sabe aí galera Já fiz a trilogia completa no canal Do 1 ao 3 Todo em português né Os dois primeiros em português de Portugal Que tinha E o terceiro em português Do Brasil E claro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Procurando o APC 13 Mas nada da Walker É entendido O drone sem fiados Para ajudar na busca Mas cuidado enquanto nos opera Está difícil manter eles no ar Nessa tempestade Entendido Nossa que queda mais poste E aí Opa Não tem nenhum né Opa Tem nenhum né Opa Tem nenhum né Opa Tem nenhum né Opa Tem nenhum Opa Tem nenhum né A maior braça dela A maior braça dela Dá umas bugadas nervosas. Ponto for localizado! Ponto for localizado! Ativando de reforço em Delta! Pode não tio! Eita que eu tô levando a pior aqui hein! Cadê o dronezinho? Controle! Delta caiu! Repito! Está destruído! Sem sinal do Walker! Gelo idiota! Não consegue subir no gelo? Controle! Estamos perseguindo o alvo em 104! Caraca, esse final tá bem maior do que eu imaginava! Não tem a brigada e cerquem o alvo! Só usem forças se necessário! Entendido! Nem precisava na verdade mas vamos desperdiçar! Não tem a brigada e cerquem o alvo em 104! Mantenho ela sob controle! O reforço está a caminho! Perugo! Que perugo! Não tem a brigada e cerquem o alvo! Não tem a brigada e cerquem o alvo! Não tem a brigada! Não tem a brigada e cerquem o alvo! Nossa! Da hora suspender o cara e bater com o triângulo! Opa! Posso usar o super power! Aí! Já pego o pirocóptero também! Saiu ileso! Oh shit! Equipe de contenção descendo! Mudando o alvo para o APC 13! APC 13! Pare o veículo imediatamente! Vocês não fizeram um rádio? Por que acham que a Pets está em pé de guerra? Hã? Ela está atrás de mim! Pare o veículo! Ou abriremos pouco! Acharam eu o Shane! Nós vamos morrer! Então, eu vou continuar dirigindo e você continuar me perseguindo! Mas eu tenho que fugir da vadia! Tá ouvindo? Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! O que é isso? 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 Vamos lá, amor. O que me diz, hein? Vamos achar uma saída. Não se aproxime. Maldita. Eu não tenho medo de viciados. Só isso, Maldita. Devia ter matado você logo. O Brate está morto. Eu não matei ele. Você matou. Não apareceu nem outra opção, né? Acho que era... Ser desse jeito mesmo. Está vendo isso, Brate? Eu vou dar um jeito nisso. Aconteceu. 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 Encontramos o prisioneiro, senhora. O alvo civil foi executado. Ótimo. Ela está pronta. Ah, então não foi da fuga, não. Bom, então terminamos, galera. Opa, tem um pedacinho ainda. Ah não, a fuga foi que explodiu o carrinho aí, né? Foi de propósito aí do plano da dupe, né? Vou mostrar para o mundo que eles são perigosos. Bom, aí começa o famoso Second Son, né galera? Dá até vontade de jogar de novo, cara. Muito massa. Se eu não tivesse feito algum dos carmas, até faria a série de novo, mas já fiz já as duas versões lá. Bom, então é isso aí, galera. Valeu por ter acompanhado mais uma minissérie, né? Da DLC do First Light. Demorei um pouco para concluir, mas antes tarde do Knook, né? Piada sem graça, mas enfim. Valeu, pessoal. Vejo vocês então no próximo vídeo aqui no canal. Fui! Tchau! 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 Música 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 Música